E o Brasil já tem 7.764 leitos de UTI exclusivos para pacientes com coronavírus. Um investimento por parte do Ministério da Saúde de 1 bilhão e 100 milhões de reais. O recurso é pago em parcela única aos estados e municípios para a manutenção desses leitos por 90 dias ou enquanto houver necessidade em decorrência da pandemia. Essa descentralização de recurso foi pertinente para dar celeridade com o objetivo maior de salvar vidas, de ter um mínimo de infraestrutura no leito de UTI. Em outra frente, houve o reforço de 3.700 ventiladores pulmonares nas unidades de saúde do SUS. Os equipamentos ajudam pacientes que não conseguem respirar sozinhos e o uso é indicado nos casos graves de Covid-19. O Parque Internacional também, como todos sabem, está colapsado, mas o Ministério da Saúde se desdobrou junto com o nosso Parque Nacional. E hoje, graças ao apoio de toda a sociedade, nós distribuímos em torno de 3.700 ventiladores para todo o país.